Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um videogame, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um muito game, muito game, game é legal, game é legal pra divertir, e divertir é legal, vamos jogar videogame, videogame é mó legal, pra jogar e divertir, e vamos jogar videogame, pra jogar e divertir, porque é mó legal, que é mó legal, é mó legal, é mó legal, videogame. Também não tô acreditando. Hoje nós vamos jogar Nekopara Vol. 3 É, pois é Uma visual novel Sim, vou começar um outro Let's Play longo sem sequer ter terminado o anterior de Final Fantasy É, pois é Porque o Hammer tem sérios problemas de concentração Pois bem, é, aqui estamos Nekopara Vol. 3 Eu não sei nada sobre esse game Nada Vez ou outra eu vejo alguém comentar a respeito na fanpage No facebook Alguém, ah, porque a Chocoretto e a Vanilla de Nekopara Baryu Mutsuri O que você tá falando, seu louco? Né E que essas meninas viraram memes No Twitter Direto eu vejo Alguma edição de imagem em que a pessoa tá lendo alguma coisa E no Photoshop eles mexem pra que a pessoa esteja lendo uma revista de Nekopara Né, já fizeram isso com o Brock Lesnar, né Uma foto dele lendo jornal Aí editaram o jornal pra parecer que ele tava lendo uma revista de Nekopara Quer dizer, bom Se você parar pra pensar, tem algo de hilário no fato do Brock Lesnar Ter um fetiche por meninas gatinhas de anime Né Mas enfim, eu não sei nada sobre esse game Né Mas o fato de ter virado meme Significa apenas uma de duas coisas Um, que esse game é muito bom Ou dois, que ele é tão de nicho que dá vergonha Eu aposto na segunda opção Porque eu mal liguei ele E eu tô sendo Eu tô sendo Encarado Por Loles Mades Gatinhas Pelo amor de Deus, né Ah, e essa série foi lançada pra Playstation 4 Tem na PSN Dos tempos que Dos tempos que Dos tempos que a Dos tempos que a Sony permitia que esse tipo de coisa chegasse ao seu console Não, hoje eles Ai meu Deus, peitos Não pode lançar Ah, ah, ah Não podemos ver peitos Ah, ah, ah É, a Sony tá assim hoje A Sony virou perpétua, né Se bem que a Microsoft quer censurar o que você fala na live Ah, tá, tá O mercado de games tá uma desgraça, viu Não tô nem um pouco ansioso pela próxima geração Ah, vamos jogar Vamos ver o que se trata essa desgraça Que vai E Que é funk Vamos nós Vamos nós Vamos lá Olha, uma pastelaria É É Olá, bem-vindo a La Soleil Aham Ah, ah, ah 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 Você vai jantar aqui hoje? Eu quero levar algo pra levar pra casa Esse é o nosso menu, por favor Ok Nossa, isso é muito Nossa, isso é muito fetiche de otaku O cara entrar na O cara entrar na confeitaria E ser bombardeado por cosplayer gatinha Literal e figurativamente, né Que Dispensa totalmente atenção pra ele É aqui, é aqui, é aqui, por favor Ah, compre nosso produto Estamos apaixonados por você Aham Se não tiver nada que você queira comprar Você pode penetrar-nos em todos os orifícios Incluindo essas orelhas de gatinho Que são Suspeitamente Bom Eu lembro Ó Pra ser muito sincero O único conhecimento que eu tenho de Nekopara Fora os memes Foi uma cena que eu vi do anime Que era o cara Andando na chuva com a namorada Ele encontra uma caixa E aí essas duas meninas gatinhas Estão abandonadas dentro da caixa Como se fossem gatinhos de verdade, né Isso traz tantas Implicações Meu Deus, tem mais Elas estão se multiplicando O que que é isso? É Se você gosta de First Flash Eu recomendo o Second Flash O que que você tá falando? É Eu quero o verdadeiro sabor de Dargelim Sei lá o que que é isso Acabei de pisar nessa pastelaria Eu nem pude chegar no balcão Ainda já tô sendo bombardeado de lolis Por que que eu tô reclamando De tá sendo bombardeado de lolis? Minha nossa Ai, bolos ricos como cheese cake Ou chocolate Eu, cheese cake não tem gosto de nada Eu já comi Porra Cheese cake Que Friends fazia a maior propaganda Dessa merda Até que um dia eu comprei Provei Meu Deus, isso não tem gosto de nada Ai, tem mais Quantas meninas gatinhas tem aqui? Não é possível Santo Cristo O que que é? Deu cria? É isso É por isso que você tem que castrar seu gato Porque senão, quando você olha Você tá cercado de lolis Você tá cercado de lolis Vestidas de maid Completamente subservientes Aí você tá na porta de casa Você tem que afugentar os otakus Com uma espingarda Você quer sair pra trabalhar Aí tá lá Tá lá os pãs Tudo de 38 anos Com camisa da Sailor Não Sai daqui Sai daqui Sai Passa Vai escrever sua página de Vai escrever sua página de Facebook Reclamando da tradução do Evangelion Pelo Netflix Sai daqui Acabundo É Coconut Ai, deixa comigo Eu consigo cuidar de 50 até 100 Olha aí, ó Você fica falando isso É por isso que eu tenho que afugentar Otaku da porta da minha casa 100 Os otakus tudo fazendo fileira Na minha garagem Tudo parecendo zumbi De filme do Romero Loli 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 É Ai, eu vou pegar o delinho Ah, ah, ah Ah, ah 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 Recebemos outra ordem da internet Então por favor, inclua isso Shigure Quem é Shigure? Shigure é o cirurgião Do, do, do É aquele cirurgião que botou o terceiro olho no Riei Por que ele tá aqui? Hum Shigure no desenho Ele foi derrotado pelo Kurama, né? Ele tinha toda uma história com o Riei Com a Mukuro E aí quem vence ele no torneio é o Kurama Quer dizer, por um lado subverte as expectativas Por outro nós sabemos que subverter expectativas é merda, né? Os últimos Jedi provou isso Ah, eu vou... Eu vou em primeira ao recibo Aham É um bolo de chocolate Vindo Sendo que esse jogo já é um fetiche incrível Quando a menina fala bolo de chocolate Eu imagino ela cagando num prato E entregando pro primeiro da fileira de otaku na porta da loja Ah, o outro lado Você fica tempo demais no Twitter Prestando atenção nos grupos de otaku Que tem lá Você começa a ver uns fetiches tão repulsivos Não tô brincando, viu? Twitter e Facebook Cada um tem suas vantagens, né? O bom do Twitter No Facebook você diz Bom dia Aí vem 50 filhas da puta te refutar Né? Está errado O dia não é bom Porque estamos numa recessão Está muito frio E eu tenho AIDS Refutado Né? No Twitter não Você dá bom dia As pessoas te ignoram As pessoas têm menos vontade de interagir com você Mas elas também gostam mais de cavar Encontrar o lado sombrio do Twitter O pessoal adora Ah! Ontem eu estava vendo uma discussão Entre uma Entre uma youtuber americana E um necrófilo E o necrófilo postando fotos Dos cadáveres que ele desenterra no cemitério E eu pensando Jesus Cristo Por que esse cara não está preso? Por que esse cara não está preso? Ele está no Twitter postando Que ele profana sepulturas Por que ele não está preso? É Como é que no Facebook Tinha uma Uma das minhas amigas Postando foto de bandido morto Olha aqui Esse aqui É isso mesmo Tem que dar tiro na cabeça de bandido E um cara Que levou um tiro de doze na cabeça Faltando Né? Só sobrou o sorriso dele Por que você está postando isso? Jesus Qual é o seu problema? Ah Redes sociais Por que eu estou falando dessas coisas Quando eu estou cercado de meninas gatinhas lol Eu devia estar feliz Você quer uma placa de celebração com isso? Você pode incluir o... Ah Ah Ele não vai cobrar nada É Né Tchau Cuida do lasco Eu não sei qual é qual Eu não sei qual está falando Elas têm broxinhos de identificação Tá Então Essa aqui é moreninha Eu acho que é Chocolate Essa aqui é Vanilla Tá Pela cor do cabelo dá pra entender Essa aqui é Maple Tá Ok Cinnamon Canela Essa aqui é Azuki Não sei o que é azuki Essas aqui não dá pra ver o coraçãozinho Tá muito longe pra ler Foda-se Eu vou deixar o laço Aqui, ok? Fazer um segundo Vou preparar o Sunday Me chame-se Tá Eu não sei se elas estão falando Eu espero que estejam Porque eu tô jogando sem áudio Vocês já sabem O áudio vaza no microfone Se eu Ah Rodem pra uma festa então Que bolo você quer? Eu tô pensando Isso é uma visual novel Mas se todas as lolis já trabalham pra mim Qual é o ponto? O ponto Ah O ponto Dos visuals novel Os pontos O ponto De uma visual novel É conquistar uma menina O suficiente Pra ela querer afofar com você Pra ela querer Encaixar a vagina Com você Mas aqui Todas elas já estão Bom Ok Mastra Estamos sem o bolo de laranja Clássico de chocolate Tarte 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 não é bolo A fruta Também é fofo E o strawberry Mas pra farfar É Tá bom Eu não tenho ideia Exato Eu não faço ideia do que você tá falando Sua louca É Tá bom Então a chocolate É a espevitada E a vanilla É a areia Yanami Da dupla É isso que é Tá bom Honestamente Estamos mais ocupados Que gatos Tentando pegar peixe Do lago Congelado Vocês não tem que pegar peixe Porra nenhuma Vocês são gatos de apartamento Vocês comem ração Vá tomar no cu Não tá frio Então essa aqui Não é só espevitada Ela é burra também Porque ela não entendeu Uma metáfora Quando o mestre Fica excitado Ficamos excitadas também Ok Isso não é um bom sinal Bom Isso é um bom sinal É um bom sinal De novo Qual é a meta Se as lolis já estão Todas apaixonadas Trabalhando pra você Qual a meta Desse jogo É só clicar o botão E ver a história acontecer É Vá sonhar com outra coisa Sua filha da puta A puta que te parei Vá sonhar No quinto dos infernos Se tudo é muito caro Eu lá tenho Eu lá sou feito de dinheiro Pra sustentar vocês Essas putas É Sustentar pet é caro Viu Eu tenho gato Que é Baixa manutenção E já me custa uma grana É É Se você comer tudo isso aí Você vai ter uma estalactite O que? Dor de barriga Não é estalactite É estomacaque O que? Ela está brincando É só uma piada É Tá bom Podemos amar o mestre Não precisamos de mais nada Ok Hum Isso é É Você é o visionóvel do preguiçoso Você não precisa se esforçar Pra conquistar ninguém É É É nosso destino Como gatopanias Hum Sermos brincados De corpo e alma Ok Ah Deus Ah Deus Esse jogo é um daqueles lá Esse é um daqueles jogos Que vai me render Um strike no YouTube Ah Deus Se você nos usar Se você nos usar Porque somos convenientes De ter É a vida Oi Você é derrotista Hein É assim que eu trato vocês Eu dou pra vocês sachê Todo dia Suas piranhas É Eu pago vocês pelo seu trabalho Então me ajudem É Eu pago Eu conto com vocês Essa Essa frase é meio que o bom dia japonês Todo personagem de anime já falou Conto com você Em algum momento É Vamos fazer isso Deixa pra nós Ah 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 Não importa Tenho certeza que os toques finais No Sundae de fruta De chocolate Ou é um sundae de fruta Ou é de chocolate Não pode ser os dois Azuki O que que é azuki Algum tempero Alguma comida Alguém jogue no Google E me responda Depois nos comentários Ah Seu arranjamento parece muito bonito E bom Bom bonito Estou feliz que você tem Uma memória tão incrível Azuki Ha 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 É Só estou copiando você Minha memória Não é especial Acho que eu não posso fazer Não é só assim Essa daí é o que É a Tsundere Eu sei lá Eu sei lá É É É Parece que é a Tsundere Ha Contanto que eu esteja Falando blá 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 É É É Eles fizeram um bom trabalho Aqui as animaçõezinhas Viu São bonitinhas as animações Não são imagens estáticas As menininhas se movem Elas Tem movimento de respiração É É Até quando você Vai me envergonhar Na frente do chefe É É Não podemos dar Não podemos dar aos clientes Um Um bolo com cara de cocô Aliás Ela é mais velha A pequenininha é mais velha Ah Eu já estou falando Eu assisto o One Punch Man Tatsumaki é mais velha Das duas irmãs Eu nunca lembro o nome da outra Fubuki Não Que não é um choque né Loli é um estado de espírito Não de idade A Roxy Light Que é a modelo mais Loli que eu já vi Na face da terra Tem 26 anos Vai fazer 27 A menina tem quase 30 anos E parece que tem 14 É assustador É Não fique chateada Somos as Gatopaninhas dele Natural que Queremos Queremos Os elogios Daquele que amamos É Eu não estou fazendo isso Só pelos elogios Bom Só um pouquinho É Gato gosta de ser mimado Eu sei Eu tenho dois Um deles está Esparramado no meu colo Nesse exato momento Se ele mexer a pata De um jeito Se ele mexer a pata De um jeito Que não deve Ele desliga Toda a sua gravação É Definitivamente Não é a razão De eu estar aqui Tá então Tá Tatsundere O que você quer Você está me ajudando Muito obrigado Você vai dizer algo assim Tá salvando o jogo Eu espero que sim Eu sou alta E tenho peitos enormes Quero elogios Também Tá bom Você é alta E tem peitos enormes Coco Coconut Essa é a coconut Belos cocos É É É Por que ela tem Heterocromia Cocos não tem olhos Porque ela De todas as gatas Tem heterocromia Bom Tá bom É Vamos trabalhar Vocês duas Estão enchendo a porra No meu saco Já Vai Vamos trabalhar Que vocês ganham mais Deve ser gostoso Trabalhar numa confeitaria De anime De anime Onde todo mundo É uma família E se dá bem E se gosta E o sexo rola Livremente Entre as lolis E o dono do lugar Empregos da vida real Podiam ser mais Com empregos de anime Onde tudo sempre é divertido E uma aventura E você tá sempre A um passo De parar Em um mundo místico Onde você é a chave Da resolução De todos os conflitos É Obrigado pela ajuda Vocês duas Agora Vamos trabalhar Antes que eu seja forçado A tirar o meu cinto Ihhh Não Não tirar o cinto Pra fazer o que vocês estão pensando Tirar o cinto Pra bater em vocês Ihhh Ah meu Deus Mas é um problema Claro É Ok E você Quem é Maple É a Maple Já falamos disso Maple é Maple é aquela menina Que não sabe se quer ser loira Ou ruiva Ela tá no exato Meio termo Entre os dois Né Ah Queria que parassem De flertar comigo Assim Quem os otakus É os otakus Malditos otakus Otaku Que vai na lanchonete E acha que a garçonete Tá interessada nele Cara Cinnamon Canela Belas canelas Pois é Ah eles não podem Eles se apaixonam por você Porque veja bem Você Você reparou Que eles estavam Fazendo uma camisa Da Sailor Moon E você nem ligou Pra mancha de pizza Exatamente Estrangular Como se o cara Tivesse pego uma fatia Grudado na camisa Por esporte Você nem reparou Nessa mancha O que prova que a falta De higiene Do menino Não te incomoda Tampouco o fato De que ele tem 42 anos E ainda acha Socialmente aceito Andar por aí Com uma camisa Da Sailor Moon Engordurada Pelo menos Levasse Filha da puta Ah eu ligo sim Eu ligo sim Eu gosto de meus Eu gosto de meus Amantes higiênicos Igual Oni-chan Oni-chan Toma banho Todo dia A pica dele Nunca está encebada Ah e esse é outro Tundere Quantos Tundere Tem nessa merda Não Essa é a Cool Cat Cool Cat Is the hottest show Cool Cat Is the hottest brain Cool Cat Man I'm having a home Ah Ok Oh E se a Mai-chan Ao invés Ficasse toda Molhadinha E grudada Grudenta Grudadinha Ai Ui Ah Cinnamon Hmm Cinnamon É que tem mais em comum Com os otakus Então tá Num estado de Tesão perpétuo É isso É Uau Uau Isso aqui saiu pra Playstation 4 Será que eles mudaram Eu tô jogando a versão de PC Será que eles mudaram os diálogos Na versão de De Play 4 Hum Ok Você sabe que você tá trabalhando né Fica longe de mim Porra É Não Por favor Continua É Se na mão Está estimulada Como sempre É Tá né Ela tá Meu Deus É Eu Sussurro Observando a janela Que separa A cozinha Da loja Que seja Se ela começar A exagerar Azuki bate nela Isso E de qualquer forma Tudo que eu tenho que preocupar agora É o que tá acontecendo na cozinha Compreendeu? Compreendeu Ah Loli das lolis Shigure Ah Você Shigure Tá bom Tá bom Figure Não é mais um cirurgião Demoníaco É a A Loli Tão Loli Que dessa Jota É Pessoalmente Eu acho Ela um saco Ela tá Eternamente De tesão E isso Enche É Seria uma boa Menina Se pudéssemos Desligar Esse botãozinho Dentro dela Ela é Atenciosa E ela É muito Boa Com as mãos É Você sabe Né Protagonista Não é uma líder Tão boa Quanto a Azuki Mas é Uma ótima seguidora É Pois é Pois é Chocolate e Vanilla Cresceram Pois é Azuki e Coconati Também cresceram Graças a você Nisama Ah Que é isso Se a Sinamon Crescer só mais um pouquinho Seria muito mais calmo Por aqui Hum Hum Então é assim que é Sim É assim que é Então a Loli Das lolis Na verdade É uma Milf Versão Loli Porque ela é a mais Responsável e madura De todos É ok É a Loli Que é tão Loli Que tem uma volta De 180 graus E virou milf Tudo bem Tá bom Eu não ligo Milf são legais Também Um dia Um dia esses let's plays Esse monte de piada Horrível Isso tudo vai voltar Pra me morder na bunda Eu devia fazer let's plays Cristãos Bom É Ah Ah Estou olhando tudo Eu tenho que fazer o meu melhor Também Esse é o efeito Que é Right Maiple tem seus momentos De palalá Então ela não cresceu Não Ah é isso Pensando nisso Você não fez suas Ah Você ainda não tornou elas Suas Gatopanias ainda Né Nisama O que isso quer dizer Você ajudou Azuki e Coconut A subirem A escadaria Para O adultismo Ou seja É isso Isso mesmo Que vocês estão pensando É Hum Eu estou achando Uhum Se Canela e Maple Ganhassem sua Eu não sei o que é Maple Eu não sei a tradução Eu sei que é aquela calda Maple syrup É a calda de De alguma coisa Que canadense adora botar na panqueca Eu tenho um vidro aqui Uma amiga minha me mandou do Canadá Não consigo abrir mais o vidro Porque eu estou mais fraco que um gato hoje Não Eu não acho que isso é relacionado Caralho Azuki e Coco Tiveram seus momentos de crescimento Antes de se tornar Minhas gatopanias E o timing Dessas coisas Apenas se alinhou Chocolate e Vanilla Foram responsáveis Por seu próprio desenvolvimento Também Correto Eu acho que eu ajudei Com nada disso Não Entretanto Do jeito que está As meninas Que minha irmã criou Como suas próprias filhas Estão brincando Virando minhas Gatopanias Pera aí Então aquela cena Que eu vi do anime O cara estava andando na chuva Com uma garota E E os dois Encontraram a caixa Com as meninas gatinhas Abandonadas A garota Que estava com ele Era a irmã Ela adotou as gatinhas As meninas gatinhas Para criar E esse cara E esse cara Que eu estou controlando Passa a rola Nas gatinhas O tempo inteiro Ok Ok Japão nunca mude Deus o abençoe Te incomoda? Então enfia o dedo no cu E rasga Não interessa Não Incomoda a mim Não a ela Nisama Você deve Emanar um tipo De feromônio Que Vá Está que agora Mas não tem escolha Minhas Gatogirls Serão sua Rede de segurança E através daquela Rede A rede de segurança Vou proteger você Nisama É Bom Ok Como assim Não tem escolha Parece algo que uma mãe diria Droga Sua Loli Milf Eu não achei Que isso era possível Mas Mas é É Amor Receber Afeto De seis Gatogirls Todo dia É Isso aqui Por isso que se chama Nekopara Essa merda Paraíso das gatas Ok Então Minha previsão inicial Estava certa Isso aqui é um jogo De nicho Mas deve ser Incrivelmente popular Nesse nicho Só um tarado Estaria jogando isso Hammer Você está jogando isso Touché Para um jogo de tarada É incrivelmente bem feito Eu vou falar A arte é muito boa O fato das menininhas Terem animação Também Né É bastante Impressionante É Muito bem feito Ah Dele o sol brilhante Em nossa vida Ok Eu não sei se as menininhas Estão falando E se eu estou pulando As falas delas Se eu tiver É foda-se Ok Ok Tá A MILF Pirou Ok Minha irmãzinha perdeu-se Não Pirou Pirapirapirou Isso vai piorar Eu sei que vai É O que eu posso fazer É botar mordaça Nas meninas Mano que maldade É Isso mesmo Não bote mordaça Nas meninas Tadinhas O que elas fizeram De errado Uau É a verdadeira Chocola É a verdadeira Vanilla Elas são celebridades Nesse mundo É isso que é É É esse ponto Que nós chegamos Ok Olá Olá Bem-vindo Ok Ah Ai não Elas são blogueiras Elas são blogueirinhas famosas Puta que pariu Mas isso é um jogo De milênio e mundo E no youtube Elas fazem vídeos Pro youtube Como todo vagabundo Desempregado Faz É É É O blog que é Shigure-chan faz Shigure A loli das lolis Que é tão loli Quanto O lolo É Você é muito fã Compreendeu Nunca comprou Uma porra De um bolo Nesse lugar Bom Millenial 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 é fã De longe Millenial não compra nada Mas o Kichai e Coconete Estão aqui também Uau Nossa Isso é muito É muito internet Aquele Internet Você pode ficar famoso Por fazer praticamente nada Você tem um blog Tira fotos E coloca lá E as pessoas acham Que é uma grande coisa Né Literalmente qualquer louco Hoje em dia pode fazer um blog Ninguém mais quer fazer blog Hoje em dia Os blogs morreram Hoje o negócio é fazer Página de facebook Faz uma página de facebook Que seja grande o suficiente Você tá feito Aspas Você tá feito Você não ganhou um centavo Com isso Né Bem que moeda de troca De millennial É curtida em rede social Não é dinheiro de verdade Ah 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 Azuki-chan tem a boca suja Ah 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 E ela é baixinha Ah 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 Oh ela tá pedindo Eu vou enfiar meu punho Tão fundo no teu cu Que tu vai virar Meu caco-sapo particular Gosto como as meninas São animadas aqui Isso é uma mudança Bem legal Do visual novel Tradicional É Deixa pra lá Né Tchau É Deixa pra lá É Um soco E nós seremos processadas Até o apocalipse É melhor não Não bate nela não Deixa pra bater nela depois A noite Segue ela até em casa Vai sem o teu uniforme Vai vestindo um capote E uma máscara do Do Valmor Chagas E aí você Quando ela estiver entrando em casa Você desce o cacete nela Você pega um cano de chumbo E bate nela Como se fosse Metro City em 1989 É É É A gente vai ficar Quanto tempo Nisso Dessa menina louca Gostando das gatinhas É Taquinha correndo Atrás das meninas Que Bom Isso é meio que Sei lá É meio como É como se essas meninas Fossem idols Também Quer dizer Nossa Essa é a união De todos os fetiches Menina gatinha Mad Lolis Totalmente subservientes E ainda são idols Jesus Cristo De antimatéria Mas é Esse jogo É o fetiche Dos fetiches É Ah São crianças Então a menina Aí tem Um micron De cometimento De não começar a falar Putaria na frente Das crianças Ah Ah Ok Quer dizer Lá se foi Comendimento É Então tá Deixou a menina Feliz pelo menos Que ela queria Era ver você Balançar essas Mazongas É isso que ela queria Veja Super Super Loli Então Loli Você sabe Que é melhor Não colocar Nos vídeos Quando a Outra Tetuda Tá ficando Tarada Né Nós queremos Que famílias Venham nesse Restaurante É bom Que eles não Percebam Que isso aqui É uma Perversão Sexual Disfarçada De confeitaria Só uma opinião É Falei por um Falei Entrou por um ouvido Saiu pelo outro Né E a mãe Chegando Desculpe Desculpe Minhas filhas Ah não Ela correu aqui Ah meu Deus Minha filha Entrou numa loja De otakus Minha filha Vai crescer Pra Ficar Botando Bandana De Naruto E indo Em Ventuzinho E aí A novela Das 6 Vai Caçoar Dela Ah Deus Vemos de Yokohama Pra Osaka Hoje Eu diria Que isso é Longe Pra caralho Mas eu não Faço a menor Ideia Da distância Entre essas Duas Locações Nossa Você veio De Osaka Pelo visto É longe Pra gatinha Ter ficado Empacotada Muito obrigado Chocolate Agradece Por que você Fala de si mesmo Em terceira pessoa Você acha Que é o The Rock Aliás Onde é Osaka Boa pergunta Ok Loli Bem vindos Você é a mãe Da criança Burra Olha o processo Isso Isso Pega ela por trás E mostra quem Manda Você é Grandona Você é Quem Tem que botar Ordem Nessa Pequena Pequenininha Yandere Da turma Já entendi Não Não chega a ser Yandere Ela só tem Personalidade Forte E rabugenta Coisa que você Aprende com Hentai Normalmente A menina Mais avoada Bobinha E incrivelmente Tarada Tem peito gigante Porque no Japão Eles tem Essa crença De que mina Com teta gigante É meio avoada Meio avoada Meio tonta Né A peituda Do dragon Mage A Quetzalcoatl Ela é Bobona Ela tem Um peito Imenso E é A tolice Dela é tão Grande quanto Os peitos Então eles Têm essa crença Meio de Que Ou é avoada Ou é a Mais Chinanui Que é Nossa A mina É o fogo Em forma De Mulher Se bem que A Sailor Júpiter Era a peituda Da turma Mas era Incrivelmente Fofinha E romântica Meu Deus Eu to analisando O tamanho Dos peitos Das Sailors Em comparação Com a personalidade Delas Ai Acho que Esse é o fim Né Esse é o fim Eu cheguei No crepúsculo Da minha existência Ah Eu queria morrer É Eu também quero Que você morra Você tentou ser o melhor Eu acho Compreendeu Obrigado Obrigado por terem vindo Agora vai embora Você quer comer aqui Por favor Comam Comam Gastem dinheiro Gastem Ah É o dono do shopping É Sou eu mesmo Agora vai comprar alguma coisa Essa puta É Muito obrigado É Estão sempre vendo As meninas no blog Compramos bolos online Também É Comprar um bolo online Eu não sei Cara Uma coisa Você pedir entrega Bolo é um produto Perecível Como você compra Um bolo Que vai ser entregue Através de Vários distritos Pelo que eles falaram Aí O ZAC é longe De onde eles estão Eu suspeito Uma coisa É você encomendar Numa padaria Que fica Sei lá Dois quarteirões Na sua casa Que o motoboy Pode levar Outra é Uma encomenda Que precisa O correio Tratar Correio Tratar bem As coisas Que você compra Não 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 Como ele vai Tratar bem Um bolo Imagina Você compra Um bolo Online E o cara Bota o bolo Ali Tem essa caixa De titânio Também Coloca em cima Do bolo É tudo Pro mesmo Bairro Que se Foda Seus bolos São super Super Deliciosos Você nem Sente o gosto Do papelão Da tampa Que os esmagou Ai que bom Que bom Se bem que O correio Japonês O correio Japonês Deve ser Incrivelmente Eficiente Você manda Você manda Um bolo De Okinawa Pra Hokkaido E o bicho Chega Impecável É Deixa Me levar Vocês Sua mãe Pra mesa É Porque Né É pra isso Que eu jogo Videogames É pra simular A vida De um De um Dono De confeitaria Se bem que Até Até meia hora Atrás Eu tava pensando Poxa Deve ser gostoso Trabalhar nisso Né Já Tô com ódio Ah Temos um pedido Daquela menina E sua mãe Elas não podiam decidir Então Qualquer coisa Que você Recomendar Eu recomendo A elas Que Deixa pra lá Vai Eu não vou Falar nada Está em suas mãos É Eu cuido Disso É Uma recomendação O que eu deveria Dar pra elas Cheatze cake De chocolate Credo Maple Um chá Que combina Com esses dois Totalmente Podemos dar Por conta Da casa Claro Elas vieram Da puta Que pariu Claro Que pode É assim Que você Cria Clientes Leais Tá O cliente Atravessou O país Pra ir Na tua Loja Você Dá uma Cortesia Pra ele Obrigado Por vir Prestigiar O nosso Trabalho É assim Que você Faz Né Eu Eu lembro Eu lembro Tinha uma Locadora De games Perto Da minha Casa No fim Dos anos 90 Que assim O cara Montou a Locadora Tinha Tudo Jogo Foda Né Locadora Do caralho Era um Cara do Tatuapé Que ele Se mudou Pro centro De Guarulhos E levou A locadora Com ele E ele Trouxe toda Uma clientela Do Tatuapé Com ele A galera Ia O pessoal Fazia Nossa O serviço Do cara Era tão Bom Que ele Construiu Uma clientela Foda Uma clientela Leal Tá Aí ele Vende o Alocador Para um Outro Cara Esse Outro Cara Era tão Mal Homem De Negócios Que ele Afastou Toda Uma Clientela Que tinha sido Construída Ao longo De Anos Sabe Ele Tinha Tinha Um amigo Meu Que ia Lá E Gastava Fortunas Fortunas Meu amigo Foi Ele Comprou No mesmo Dia Comprou Um Playstation 2 Com Jogos Com Um Bonte De Coisa Só que Ele Estava Sem Grano Para Pegar Um Memory Card E O Cara Da Loja Não Quis Vender Um Memory Card Para Ele Tipo Não Não Você Passa Aqui Pega Depois Você Compra Ele Depois Porra A esposa Do dono Da locadora Que virou Deixa o menino Levar O Memory Card Ele Tá Sempre Aqui Ele Não Vai Te Dar Calote É É Muito Fácil É Muito Fácil Você Criar Uma Clientela Mas É Ainda Mais Fácil Você Afundar Ela Ah Não É Fácil Criar Clientela Não Se você É Um Merda Se você Trata Bem As Pessoas Que Vão Na Loja Eles Sempre Vão Voltar Faz A Pessoa Se Sentir Querida Bem Vinda Que Ela Volta Você Nem Precisa Ter Garotas Gatinhas Para Servirem Olha Vai Escrever Alguma Coisa No Blog Loli Blog É No Blog Porque Esse Jogo Eu Acho Que Ele Saiu Antes Da Répoca Do Facebook Então Blogs Ainda Eram Úteis Hammer Por que Você Não Escreve Mais No Seu Blog É Sei Lá Eu Devia Tem Razão Eu Devia Mesmo Cuidado Isso Ai Caralho Sim As Duas Ficaram Muito Felizes Pelo Que Eu Nem Li O Texto É É Tinha uma foto dela com todas as meninas gatinhas Isso vai dar certo Vai ser ó Sucesso Sucesso Muito obrigado Muito obrigado Agora me deixa trabalhar Caralho Muito bem Hora de cuidar dessa Ó Dessa Pessoal Maravilha Confeitaria Eles refazem todos os doces Todos os dias Uma pergunta honesta Eu não tenho confeitaria Eu fico imaginando Tudo que não é comido No fim do dia Vai tudo pro lixo Ah Sei lá Porque você não pode servir Rosquinha do dia anterior No dia seguinte Eu sou um pão duro Eu sou o cara que assim Na segunda-feira ainda tá comendo O pão que ele comprou na sexta Sabe O pão já tá duro O pão já tá duro Já dá pra construir uma casa com ele Eu ainda tô lá Serrando ele Com um serrote De cortar madeira Pra comer no café Na manhã Confeitaria Você não pode fazer isso Não é confeitaria Nem padaria Você não pode fazer isso Então você joga tudo fora De um dia pro outro É isso que acontece Não sei se eu ia aguentar Não sei se eu ia aguentar Trabalhando numa confeitaria não Porque eu não suporto Desperdício de comida Nossa Não suporto Eu odeio Pra eu jogar comida fora Ela tem que tá podre Além do reconhecimento Eu comprei um monte de maçã No outro dia Eu esqueci elas na geladeira Aí começaram a estragar Foi a Até hoje Foi a única comida Que eu joguei fora Desde que eu comecei a morar sozinho Eu olhei É isso aqui não tá comível mais Eu tentei Eu dei uma mordida em uma E eu senti o gosto de azedo É não dá Não dá Acho que trabalhar no ramo do restaurante Não é bom pra mim Erros acontecem Meu Deus Você Super salgou Esse um quilo de frango Eu ia olhar pra aquilo E eu ia dizer Não Daqui que eu como Eu ia ter um infarte Em uma semana Trabalhando em restaurante É Vamos voltar Que bom Muito obrigado por tudo E você até escreveu sobre nós Nosso blog favorito Ah não Isso foi Meu irmão Ha 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 Eu devia agradecer Era o dono da loja Isso Agradeção a mim A mim e a mais ninguém Esperamos ver vocês de novo Ah sim Especialmente Desde que você deixou Minha filha tão feliz Ah que bom Esperamos visitá-las outra vez Claro Estaremos esperando Então volte sempre Obrigado Volte sempre E elas vão embora A menininha Continua olhando pra trás E acenando Ui Ai aquece meu coração Saber que viajaram tão longe Só fora nós É A mim não Devemos isso a você Loli Loli da Loli Lolo Eu nunca conseguiria Fazer um shopping online Por conta própria Eu também não Eu não faço ideia De como montar um negócio desses Por isso que eu sou pobre Já disseram Faz camisetas com ursinho fritos Eu não saberia por onde começar E quatro pessoas iam comprar Mas enfim Eu ia ter um estoque De moletons Porque eu sou um idiota Porque eu moro num país tropical E eu ia mandar fazer Moletons Coturnos E sobretudo Os do ursinho fritos Três pessoas Os três góticos Que lêem meu blog Iam comprar Mais ninguém É Eu faço o cafuné Na xigure Xuca, xuca, xuca Xuca, xuca, xuca Xuca, xuca, xuca Mi, sama Ah, Deus Esse jogo vai se tornar Extremamente desconfortável Eventualmente, não? Houve momentos Em que eu questionei Se eu era necessária É Lolis Sempre são necessárias Sempre Ai, tudo que eu queria Era servir bolo Delicioso Mas agora A história se tornou tão famosa A loja História Eu li store Eu traduzi como história Eu tô ficando senil mesmo, cara Tuta que páreo Com 48 anos Minha cabeça já não vai funcionar mais Eu vou estar numa cadeira de rodas Babando, tremendo E falando Michael Jackson Ah, vou cantar a música Do Michael Jackson agora Como um vergonha Do Michael Jackson O Michael Jackson A pastelaria das garotinhas Entanto Não era o que eu tinha em mente Quando eu comecei Shigure Ela sorria Olhando pra mãe e filha Que não podem mais ser vistas Então ela não está olhando Para nada Mas ver o seu sorriso Sorriso Dos customantes Ai Me fez acreditar Que tudo que eu fiz até agora Não foi um erro Tudo Está certo E ela coloca a língua pra fora E ela vira o rosto pra mim E sorri Uma expressão problemática Não seja boba Pensando algo assim Você e as outras meninas Se vocês estivessem aqui Eu não sei como eu faria Obrigado Eu sou muito feliz Então tá Ela me dá o Muito Eu abraço E abraçando sua cabecinha Petit Eu começo a passar a mão No seu cabelo Sorrisos As pessoas São coisas maravilhosas Eu prefiro peidos Peidos expressam muito mais Do que sorrisos Eu entendo Muita Você põe nos seus bolos Quanto esforço Você põe nos seus bolos Não é esforço É sêmen O que? O que? O sorriso Da menina Da sua mãe Aquilo foi sua culpa Shigure Espero que você continue A nos suportar Daqui em diante Ah Quando você Permitir sua Sua O meu irmão Continuar Vamos crescer La Soleil Antes de se tornar A melhor pastelaria Do mundo Espere Nós não concordamos Que era isso O meu plano Vamos tirar fotos Uma chuva Você também não entende Nada Você é burra Pra caralho Também Espere O mundo Será nosso Cream Pie Opa Venha Venha Ok Risadinha padrão De louca De anime Eu acho Como eu disse Estou jogando Sem som Sem som Oh Deus É contagioso Então tá bom Ah Shigure O que O que você vai fazer Pastelaria Do sol Eu sorrio Amargamente Na minha irmãzinha Oh boy Oh não Não O que será Será Whatever Will be Will be It's what She said To me Eu passo a mão Na placa Escrita Sol E uma das meninas Vira Não era isso Você devia estar Passando na mão Oh boy Eu sorrio Enquanto penso Nas memórias Que estamos criando Com esse nosso shopping Afinal O que é a vida Exceto uma boa coleção De histórias E memórias Ok Então tá Ah Agora que começou O jogo Nossa Aquilo foi só Introdução Minha nossa Minha nossa Então tá bom Não seja por isso Ah não Não me diga que parou De gravar Pelo amor de Deus Não Não faça isso Comigo Frappes Não me fale Agora Não depois de tudo isso Não me fale Agora Então tá bom Então tá bom Então tá Então tá Eu devendo Eu devia estar Eu devia estar prestando atenção Eu devia estar prestando atenção No nome das dubladoras Né Mas não estou Poxa vida Canela Poxa vida É É É É Então é por isso Que ela fica Ok Elas são idols Mesmo Cantando Tocando É São idols Mesmo Pela união De seus fetiches Eu sou Nekopara Ah meu Deus Ah Deus Nem precisou acontecer Muita coisa Esse jogo já tá Incrivelmente desconfortável Eu tô aqui Eu ainda tô jogando Né Mas tudo bem Oh boy Tá tocando música Que eu não sei Eu vou tocar Eu vou tomar um copyright strike Por essa Vou tomar um copyright strike Pela música Pela putaria do jogo Por tudo 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 será explicado Em breve Ah o blog está Sofrendo update agora Ok Ah Shigure trabalha rápido É Trabalha É Tô feliz que aquela menina E sua mãe Vem daqui com sorrisos no rosto E uma canção no coração E putaria em suas mentes É É A menina Cometeu um abuso Aí Abusou Abusou de sua boa vontade Sua gata tarada É Bom que você Tive de ajeitar minha perna Que minha circulação Tava cortada É É É o que acontece Você fica Jogando esses joguinhos Esses joguinhos imorais E sua circulação sanguínea Para Estamos a caminho De casa Para fazer uma entrega Canela e Maple Se uniram a mim Para a entrega E agora Estamos andando Através do distrito De Dos Dos Chopes É Você é Muito Metido Você é Muito Narigoldo Parece o Triple H Temos um monte De bolos De Gold É Moas folhas de chá Ai meu Deus do céu Eu adoro ver o cachorro Sendo infeliz É Eu também Porque nenhum dos clientes Regulares Veio É A pastelaria Está em problemas A pastelaria Está passando por problemas Eu tenho que sustentar Seis Fetiches E ninguém Entra aqui Porque as pessoas Olham para essa loja E pensam Não 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 Melhor não Melhor não Entrar aí Porque Nossa Se jogar luz Negra Nessa pastelaria Mas Não vai ter Um ponto Limpo Ai Para de ser Metida Maple Que saco Você não Convence Ninguém É Sabemos O quanto Você ama Chocolate E Vanilla É Bom Não está dando amor Suficiente para vocês Espero que até o fim do jogo Seja Consertado É Que coisa O amor é maravilhoso Não sei Nunca foi amado Nunca foi amado Todos me odeiam Eu vou na farmácia Por favor O senhor tem remédio para câncer Saia daqui e morra Tá bom Tá bom É É É Ai De novo Você vai ter um ataque de putaria No meio da rua A sua atentuda Como assim? Não pode fazer Controle-se Até os otakus Que eu falei no começo do vídeo Tem um pouco mais de autocontrole Do que você É Eu gentilmente dou um Eu bato nas costas da Sinamon Azuki e Coconut são puras de coração Elas podem erguer o Mjolnir Depois vão enfiar no rabo Só por farra E aí a próxima vez que o Thor evocar o martelo Que cheiro de cocô Quem enfiaste isso em seu orifício anal Loki Foste tu Não Nem eu faria isso Pelo amor de Deus É É Isso é um saco Ter quatro meninas gatinhas Bom, haja Viagra Haja Viagra Talvez sua paciência seja uma de suas virtudes Ah Mei-chan não está tão irritado Não Está demorando muito para acontecer qualquer coisa nesse jogo Por que as pessoas gostam tanto disso É Eu tenho que cuidar do número um, sabia? O que é? O seu trato urinário Que é de lá que sai o número um Bom Ok É Maple é a mais gatinha de todas as garotas gato Peraí Então nesse mundo existem gatos E meninas gato E as pessoas associam um ao outro E ainda assim elas transam com as meninas gato Que diabo de jogo é esse? Chocolate Coconut Pensou que são cachorro Como? Ah E assim na mão gosto de todo mundo Ok Embora a vanilla também seja tipo Meio gato Ela não poderia ligar menos para o mundo ao redor É Gatos são Gatos tem Gatos são extremamente despreocupados É tipo Tenho comida Tenho água Tenho onde cagar E onde dormir Ah tá bom Essa minha interpretação de gato Me lembrou a Poppy Da Residência Hill E as crianças que E as crianças vão para o mundo E serão pegas pelo mal As mordidas e as mortes E gritarão até o fim Ai cala a boca Poppy Você enche o saco Poppy Hill do caralho Vocês já assistiram a maldição da Residência Hill? Deviam É bom Eu fiz uma maratona Que eu vi tudo em uma noite só É excelente história Azuki é Essa é difícil Acho que ela é mais como um gato selvagem Eu acho que No fim Gatos e meninas gatos Ai meu Deus Meu Deus Quer dizer É aquela coisa Como as pessoas conseguem manter relações sexuais Com meninas gatinhos Quando elas tem tantas semelhanças com gatos Que não dá pra desassociar Por outro lado Humanos transam uns com os outros Acho que é porque a gente não tá constantemente Associando um ser humano a um bonobo Que são os primatas mais parecidos conosco É Né? O homem não veio do macaco Ele veio do barro De adeus e Tá bom Olha eu já tô preso a uma questão existencial Que é esse mundo onde existem Meninas gato e gatos Tá? Eu não quero iniciar uma outra discussão aqui De religiosa Pelo amor de Deus E essas duas ainda paradas no meio da rua Sem fazer nada Que? É Pra onde a gente vai? Hum É Você tem que olhar pelo número um O que é O que é O que é sensato Gatos tem muito problema É Tem muito problema nos rins Muito problema no canal urinário Então você tem que estar sempre de olho Se os gatos estão fazendo direitinho o número um Sim Você tem É Tá vendo? Esse jogo traz boas informações de como criar gato Ou eu que já tô delirando Porque eu tô tão privado de sono E o Alzheimer se instalou com tanta força Que Eu tô interpretando esse jogo todo errado Vai ver é isso Eu preciso ficar fora das redes sociais mais tempo Porque com certeza não tá fazendo bem pro meu cérebro Nem pra minha alma É Eu comecei a pastelaria porque eu sou egoísta Além do mais existem tempos que eu crio problemas pra Shigure E se vocês meninos estivessem aqui Eu não sei como eu manteria a história abrida A loja Abrida Aberta seu idiota Ah se fuder E eu dou tapinhas nas costas das duas meninas Oh you get Cachorro Nunca fui elogiado assim antes É É muito estranho Ah Você não está nos causando problemas Maple Acho que podemos contar com Rapaz A sua individualidade Na verdade O seu egoísmo e sua paciência São fofinhos E o fato é que ela diz que Cuidar do número um Mas ela ainda Cuida de todo mundo É fofinho E bababababab Você tem um rosto bonito E uma boa personalidade Estou surpresa que As garotas não estão chovendo aos seus pés É porque eu não tenho autoconfiança Eu não tenho autoconfiança Esse é o problema É Você está comparando Tortas de maçã E trufas de laranja Deixa isso pra lá Não sei do que você está falando Mas eu vou fazer uma comparação com comida Porque comida é tudo que eu conheço Bunda bunda Você não acha que um homem estoico Que persegue seus sonhos É Tem charme É Eu sou estoico E persigo meus sonhos Eu sou charmoso Talvez por seu estilo de vida direto Ou talvez porque ele não liga Porque as outras pessoas pensam Então seria como você Então Sua intenção de se tornar Sua gatopania Eu não estou me preocupando Nem um pouco Em traduzir direito esse jogo Acho que vocês já notaram Até parece Ele já tem três ou quatro gatopanias Eu não preciso de alguém como ele Então isso significa que é só você Você faria isso É isso Quer dizer então que você quer ser exclusiva Você quer dar exclusivamente Então tá Ah Oh boy Se você vai ficar mijada Mija em mim Oh boy É É Tchundere do caralho É Eu sou avoada porque eu tenho peitos enormes Já notamos Já notamos Muito bem Vou ver o que eu posso fazer É É Ela começa a cantarolar Cono Hiro Hiro De vir De vir De vir É É Contanto que estejam se divertindo Vocês não deveriam estar se divertindo Vocês estão trabalhando Caralho Seguindo os sonhos O que é caralho O que é que você quer? Nada Não ligue pra mim Eu não ligo É Se não chegarmos logo Azuki vai brigar conosco Ah Foda-se É Eu sou o dono da loja Eu Digo O que vale É Vamos comprar um presente pra ela Que você precisa subornar A menina Que trabalha pra você Quando você é o patrão E o dono da casa Que a sustenta Quero comer crepes Crepes Eu sou dono de uma confeitaria E você quer que eu compre crepe pra você? Isso é um insulto Bom Ele não pode fazer todo tipo de sobremesa Então tá bom Não pode Não Eu sou um emprestável Digo É É É Agora elas estão explorando Uma que é crepe Outra banana split Eu não tenho sorvete Vai se fuder Isso não é souvenir É Mas ser bom conforme você faça Cara Tá Tudo feito pelo seu amante é delicioso É Deve ser né Deve ser Oh Deus Que solidão Tôs malditos Gato girls Compramos sorvete na loja no caminho pra casa Decidimos fazer crepes Com qualquer cobertura que elas quisessem Me exploram Me exploram Me exploram É bom eu conseguir um pouco de sexo Por isso É Isso mesmo Ah Acabou o dia Ah Chocula Oi Chocula era o nome da filha do Drácula No Dom Drácula Não Era sangria Na dublagem brasileira Sim Mas na versão original Japa era Chocula Não sei porquê Vai ver o Osamu Tezu Que achou que vampiros e chocolate Tinham algo em comum O calendário Olha o calendário O que que tem o calendário Aham Fechamos a loja Fomos todos pro segundo andar Ah que legal Tua casa é no segundo andar da loja Prático isso Você só precisa tomar um banho E descer a escadaria Pra chegar no trabalho Legal Chocula Enfia o calendário na minha frente Nossas férias são amanhã É Faz muito tempo Tipo de pastelaria corrupta Eu me casei Você não casou Você foi adotada Não haja como se não tirasse folgas É Você só trabalha no momento que abre a loja Até o momento que fecha Como toda loja Você deixou guiso nas gatinhas Seu louco Olha Mensagem de utilidade pública Não ponha guiso no teu gato Que incomoda eles Eles ficam extremamente aflitos Com aquele barulhinho O tempo inteiro Conforme eles andam Aquele barulhinho Que eles não conseguem tirar Que gato tem uma audição Fenomenal O guiso Você tá no quarto O bicho tá no banheiro E você escuta ele andando por lá Imagina pro gatinho Que o guiso tá A milímetros de distância Do ouvidinho Do cérebro dele Então não ponha guiso no teu gato Nunca Você tá entendendo Se você botar guiso no teu gato Eu vou na tua casa Pessoalmente Vou pegar o guiso E vou enfiar na tua uretra Pra fazer barulho Toda vez que você fizer o número 1 Porque você tem que prestar atenção No número 1 Tá E com esse guiso Você com certeza vai prestar Seu desgraçado É Não há necessidade de hora extra Chocolate e vanilla Vagabundeiam Os seus dias de folga De qualquer forma Não, não, não Não é o que é chocolate e a vanilla Você fala de si mesmo Na terceira pessoa Cara Você perdeu toda a credibilidade Você traiu o movimento felino É Até nas folgas Nós trabalhamos pra caralho Nossa Parece que você Até parece que vocês Tem um canal de Youtube É Um dia que você não ponha Um dia que você não ponha vídeo no ar E o Youtube já te joga na latrina Nelson Romano É Você está nos fazendo trabalhar Sem se cuidar É bom Podemos fazer algumas coisas Quando a loja estiver aberta Então Eu acho que Podíamos estar cuidando mais delas Ok Chocolate e vanilla São suas gatopanias Nós entendemos Ok Que bom É Suas despesas na Amazon Aumentam Problema de vocês Porra Problema de vocês Quem manda ficar fazendo compras Uma amiga minha Que uma vez recebeu Oito pau Acho que do FGTS O que ela fez Foi torrou tudo no AliExpress Torrou tudo no AliExpress Comprando besteira Olha o que eu comprei Uma conchinha de feijão De dinossauro Quanto foi isso Quarenta paus Você precisa disso Não Também comprei perucas Para fazer cosplay E também comprei Botinas Que não me servem Tá Agora guardo o resto do dinheiro Ai Vou na Livreira e Cultura Hoje que está tendo Promoção Olha só Gastei Trezentos e oitenta reais Em livro Você nem leu O que você comprou Mês passado Tô sem dinheiro Por que será né Ai porque a economia É uma merda Precisamos do socialismo É o que você comprou Me conta Dependendo do que for Vocês estão fora dessa casa Elas provavelmente compraram mais DVDs de animais Quem é que ainda compra DVDs? Nós temos streaming Temos Netflix Agora você paga mensalidade Para assistir os seus filmes E nunca mais tê-los Exato Ah o sistema de streaming Onde todos os meses Você dá dinheiro Para não ter algo É Coisa Querem botar isso nos games Acho que eu não tenho prestado Muita atenção em vocês Ultimamente Estive trabalhando demais Para entender Minhas gatopanias É graças a vocês duas Que o shopping funciona Tão macio Quanto é Obrigado Por todo o seu trabalho duro E eu faço cafuné Nas gatinhas Achuca 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 E Suas bochechas Erguem sorrisos gêmeos E elas Afofam Seus corpos inteiros Contra mim Opa Sabemos como Mas trabalha duro É o trabalho Da gato esposa Suportar o seu marido Ocupado Oh boy É Queremos um prêmio Pela gatopania Oh boy Ah não Ah não Ah não Eles vão fazer Aquelas coisas impróprias Oh não Ah Deus Ah Deus Eu realmente estava esperando Que isso não fosse Um game hentai Mas é né Bom Tá bom As duas Cada uma segura uma mão Uma de minhas mãos E me leva Ok Oh Elas só querem que corte as unhas delas Hum Se bem que até onde eu sei Gato não gosta que corte as unhas Eles adoram ter unha enorme Eles adoram pra ficar afiando em tudo Por isso que eles se esperneiam tanto Quando você tenta cortar Cortar a unha de gato É um inferno Melhor que você faz É cortar enquanto ele dorme Os meus não deixam cortar Nem quando estão dormindo É impossível Mestre está feliz Nós estamos felizes Ha 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 Isso é o que eles chamam De uma relação Ganhou ganhou Ok Todo mundo está feliz Ha 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 Feliz 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 Ha 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 Tá bom Não mexe sua mão Que é perigoso Eu tô cortando tua unha Caralho Isso é mongoloide Citamos de sofá Meus braços ao redor das duas Conforme eu corto suas unhas Lá 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 E elas se afofam E elas relincham É Adoram ter suas orelhinhas limpas Não Gato também não gosta de ter Gato não gosta de ter orelha limpa Não gosta de ter orelha corta Orelha Unha cortada Orelha eles definitivamente Não gostam que cortem É Sempre que a Chocola Tenta cortar a unha Ela corta demais É Pois é Chocola Sua capacidade De inaptidão É incrível Você deve Cortá-las Muito curto É Se bem que isso é unha De ser humano né Não é unha de gato Elas não tem garras Então o cara além de ser um bom pasteleiro Ele é um bom manicureiro Ok É um trabalho difícil Ser manicure Você para pra pensar Todos os trabalhos são difíceis Não existe um trabalho fácil nessa vida Falo isso de todo coração Você que é manicure Você que é pasteleiro Você que é O que quer que você faça Você é importante Viu O que você está fazendo Todos os dias É importante Então fique orgulhoso do que você faz É Chocola está feliz Eu também Aham E elas chutam seus pezinhos Ihihihi Alalalalala É Olhando essas duas Essas duas fofinhas Eu também Sorrio Tá bom Não passamos muito tempo assim Ultimamente Não é Não Desculpe por ter elas feito esperar Chocola Vanila Essa é outra frase padrão de anime Desculpe tê-los feito esperar Eu adoro a língua japonesa Porque tem umas frases tão prontas que eles usam Que se tornam padrão Alguém vai nos comentários me dizer Não, Hammer, você tá dizendo errado, não é só frase Não é assim que se diz Bom, eu tentei Acho que eu tava totalmente errado a respeito desse jogo Totalmente errado Quer dizer, tá, eu acho que, sei lá Não deve ser hentai então Porque, ó que coisa fofinha Mas é borderline É bem borderline hentai Quer dizer, não, não é nem hentai Acho que não é nem et Eles botam as meninas É um anime de harém Todo anime de harém é meio É meio borderline hentai É o cara que acaba cercado de um monte de mina linda e gostosa E no fim Não fazem nada Tem timuio, era assim Tem timuio Rama Rama era harém também No fim era ultra fofinho Era um desenho onde o cara virava menina quando se molhava E o desenho não tinha putaria Não tô achando É, Nekopara então Deve ser um tributo esses animes de harém dos anos 90 Que assim, ficavam na bordinha da putaria Mas não chegavam lá É Eu sempre achei que o jeito que você corta unhas é erótico, mestre Não espero nada menos do Pasteleiro pervertido É, tá bom Tá Só tô cortando tuas unhas, porra É Chocola ama as mãos do mestre É Oh my goddess Se encaixa com o anime de harém Love Hina Love Hina eu não conheço Love Hina eu não assisti Eu vi algumas cenas chave Algumas cenas que você olha e diz Meu Deus do céu, mas é muito peito Mas até onde eu sei Love Hina era incrivelmente fofinho Posso estar errado Corrijam-me se eu estiver Né Né Bom Foi inesperado, mas Não estou infeliz Pelo menos não vou tomar um strike, né Não corro riscos Já tô me arriscando o suficiente Em manter aquele vídeo de sucubus E te fatando o ar É É a hora de mãos taradas Tá bom Tá bom Eu sinto o feromônio Eu estou me sentindo cativado Ah É o cheiro do honeypop Que eu também joguei no canal Mas não cheguei longe o suficiente A fada da punheta está Desapontada comigo até hoje É O mestre está sempre tocando em bolos É Vocês não devem ter super doce Super doce Tinha um filme Chamado Penitenciária Que o protagonista O nome dele era Super doce É Eu devia escrever sobre esse filme no blog Um dia desses Super doce Ele vai pra penitenciária Por um crime que não cometeu Aí lá ele tem de Lutar na arena da prisão Pra sobreviver E pra melhorar suas técnicas E suas chances de sobrevivência Ele é treinado por um anão Que tá na prisão Um anão que Trabalha em troca de laranjas Eu não tô brincando Eu não tô brincando Esse anão Esse anão era o monstro da prisão Que eles soltavam em cima dos prisioneiros Sempre que Sempre que um prisioneiro ia contra A A A A ordem corrupta dos guardas Os guardas soltavam esse anão em cima do prisioneiro Pro Pro cara ser morto Né Aí no fim O anão tenta matar o super doce E não consegue Né No meio do filme O anão tenta matar o super doce E não consegue E vira um mestre de artes marciais Esse filme é maravilhoso Cara E o segundo Penitenciária 2 Tem o Mr. T E o Ernie Hudson Puta que pariu Ah Super doce Eu lembrei disso agora Não Ela não observa você fazendo bolos Porque Ela quer aprender a fazer bolo Ela observa você fazendo bolos Porque ela é uma taradinha É por isso Chefe super doce É uma gata sem vergonha Ela é Sem vergonha Eu Movo Suas unhas Pronto Acabou É Esse é o máximo de erotismo Que teremos nesse jogo Isso aí Se você Se você encontrar alguma lasquinha Use uma Use uma Use uma lixa Pra Lixa de unha Me dá uma aflição Eu vejo a menina passando lixa na unha Não Para 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 Tô ficando aflito Obrigada Mestre De nada De nada Muita destreza Estou profundamente Satisfeita Ok Duas gatinhas Elas olham as suas unhas Muito satisfeitas Uhum Aham Eu olho elas com o rabo de olho Conforme eu me limpo É que tal sairmos todos amanhã Faz muito tempo que não fazemos isso Já que estamos de férias Vamos aproveitar ao máximo Certo? Iva Vamos sair Ê É Um encontro após tanto tempo Meu sangue está fervendo Unbelievable Chocolate pula em mim E Vanilla gruda em mim Quando respira pesado É assim que elas mostram Sua felicidade Ok Vocês são duas fofinhas É isso aí Vocês são É Temos que passar mais tempo de qualidade Juntos Do aqui pra frente É Quero retribuí-las Por tudo Tudo que fazem É Isso mesmo Não é do que elas estavam falando Mas Mestre Você me tirou de meus pensamentos Menina Mestre O que é isso então? Que é isso assim? Aham As duas trazem o rosto muito perto do meu Uhum O encontro vai ser mal legal Mas antes disso Antes disso Aham Estamos de férias Não vamos nos preocupar com nada Tá Esse não é o tom energético Que elas estavam falando até agora há pouco Aham Ok Você pode fazer coisas sujas o dia inteiro Não Hum Oh boy Você sempre nos despejou com afeto Não É É É É É Oh Puxa vida Eu estava errado Como estava errado Ah não Não Ah O que Não Elas vão fazer coisas Elas vão fazer coisas com o menino Não 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 Ah Eu realmente Estava esperando que nada fosse acontecer Mas poxa vida Poxa vida É Mas uma daquelas situações Ganhou Ganhou É É Elas aproximam seus corpos do meu Mais próximos do que antes Eu estou sanduichado Muito apertadinho Entre a chocolate e a vanila Oh boy É Ok É Minha mão Não posso movê-la É Hum Não pode ser É Não Oh Puxa vida Porque eu estou pensando Porque eu ainda estou pensando no filme penitenciária Meu Deus Isso não é hora É hora de chocolate e a vanila devolverem o vapor Por favor Poxa vida Devolveram Ok mestre Ouça Abaixa a cabeça E É Você deveria ouvir para sua cabeça de baixo ao invés da de cima Oh boy É É Pois é Poxa vida Não 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 Hammer Você vive fazendo piada de putaria Agora que você está vendo uma está desconfortável É Vocês não perceberam que Tudo é apenas uma máscara para esconder minha timidez Eu escondo minhas timidez e inseguranças atrás de uma máscara de humor putanesco É isso que acontece No fundo eu sou tão tímido quanto uma colegial Mestre você não fez nada erótico Não Você salvou muito Não Eu gosto quando você é honesto com você Não Ela está passando a mão Olha A mão da Vanilla Vagueia pelas minhas calças E começa a passar lá Essa não Adeus monetização Foi bom enquanto durou Vanilla não Eu adoro ouvir Observar como você reage Conforme se sente bem Não importa quantas vezes A chocolate verde nunca fica velho Ainda Porque esse cara é jovem Um dia ficará velho Um dia ficará velho, enrugado e cinza E não vai levantar mais Nem com uma caixa de Viagra Diante da Vanilla Spindler de 1989 Muito bem, eu vou me servir Ok Ok, tá Isso é tão errado Isso é tão errado Digo Ele adotou essas meninas Quem ele pensa que é? Woody Allen Agora que eu notei Elas não tem orelha de ser humano Elas tem orelhinha de gatinho Tudo bem Mas elas não tem orelha de ser humano Isso me incomoda mais do que Hammer Quando você tá com uma garota Você fica prestando atenção Nesse tipo de detalhe Fico Eu fico No fundo eu também Sou bichinho de matar Com pedra É Elas estão fazendo os barulhos Mas como? Mas como assim? Como pode? O beijo da chocolate É tão grudento E sujo E o Johnson do mestre Está tão grande Quanto pode ficar É Deve ser bom Ser jovem Ainda ser capaz De ter ereções Eu já fui jovem Assim um dia É Pois é Então tá E eu reclamando De que nada acontecia Poxa vida Que ponto chegamos É Tá bom Você está gostando Mestre Não Me soltem Me soltem Eu sou Assexual Troncorífero Chocola está muito feliz Agora Me dê um beijo Molhado de baba Isso é Tão pouco sexy Tão pouco sexy Quem escreveu isso Era mais virgem Do que eu O pior é que colocam O pior é que colocam A legenda Na legenda Eles colocam os barulhos Do beijo molhado Funaro Porra Olha O tênis do mestre Está se mexendo Tanto É Também né Deixe-me fazer Ele ficar ainda melhor Ok Ah não Bom Bom É aqui que vai entrar Uma censura enorme Não Eu não quis dizer Quando eu falei enorme Eu não quis Ah Ah Adeus Agora eu lembrei O quanto eu gosto Disso Hi 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 Ah Que eu não escolhi Jogar a mão Walker Walker não tem Putaria Só o Michael Jackson Salvando Criança Oh Oh Vanilla Vanilla É Respiração do mestre Está tão pesada Você Estão Esmagando Meu diafragma Não consigo respirar É Mestre Você tem que dar tudo Não Não é assim que funciona Não é assim Dá tudo O que Ah Já sei o que vocês Compraram na Amazon Sim taralhos É isso que vocês Queriam Você 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 Responde a minha Pergunta Você Para de fazer Barulhos de saliva Quando ele faz Uma pergunta séria Dessas Compreendeu É Pode dar Toda a sua Atenção Aqui Olha todos Os barulhos Que você está Fazendo É Está constrangedor Está extremamente Constrangedor Nossa Que boa textura Isso é não Meu Deus Se uma menina Pegasse no Mel Johnson E dissesse Nossa Que bela textura Que textura Você esperava Que você encontrar Aí Você esperava Que fosse Igual o que Uma ameixa Úmido Úmido E que consegue Ser liso E enrugado Ao mesmo tempo Era isso Que você esperava O que você esperava Isso não é um bom elogio Você esperava Que o que Que soltasse Casca Você esperava Que fosse o que Como o tronco De uma árvore Áspero Seco E Com cheiro Aquele cheiro De mofo E mato Inconfundível O que Que você esperava Como Eu fico pensando O que que eu vou ter Que censurar Obviamente A parte de baixo Da tela A mão da Vanilla Indo Tentando fazer A Vanilla Espirrar Do Johnson Do herói Isso vai ter Que ser cortado Eu fico pensando Esse beijo também Youtube é contra beijos O que que o Youtube Não é contra hoje É Ai Hammer Não gosta Sai do Youtube Eu crio a sua própria Plataforma Tá bom Isso eu tô ouvindo Direto hoje em dia Mestre Pare de deixar A Chocolatão Excitada Esse é o ponto Do que nós estamos fazendo Não é Ah Está deixando A Chocolatão Molha É Essa é a intenção Meus gatos Foram embora Daqui Eles nem querem Ver mais Essa imbundice É isso que você Fica vendo Quando nós estamos Dormindo Papai Vamos embora É Chocolat vai te fazer Sentir ainda melhor Ok Vamos ver Chocolat Veja Mestre Estão mexendo Nos seus homens Tira a mão Tira a mão Manda aí Tire a mão De mim Tire-me daqui Saga Tire-me daqui Maldito 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 Somos os dois Sim Mestre Seu corpo Está ficando Tenso É Seu Johnson Está ficando Ainda mais Tenso É Tá bom Mestre Você não para De babar E o pinto Dele Também Não Isso é pior Que cinquenta tons De cinza Meu Deus do céu Isso é muito ruim Isso é muito ruim Você tem que se segurar Não vai gozar ainda Tá bom Se nós não fizermos Você sentir ainda mais prazer Falhamos como gato paninhas Não Não é isso que você faz Com gato Você dá comida Água Limpa a caixinha de areia E fica feliz Se ele não está te olhando Com desprezo o dia inteiro É isso que é ter um gato E de novo Barulhos Ela está lambendo o ouvido Meu Deus A menina tem tara Por cera de ouvido Esse jogo É o maior fetiche De fetiches Do fetichismo Fetichante Mestre Até suas orelhas Estão se mexendo É Eu abano as orelhas É uma qualidade natural Que eu tenho desde a infância É Você pode ouvir Todos os barulhinhos Fazendo Parecem monstros de peido Caminhando por um campo De peidos É É Um F Of En Ad Us In It Está falando alemão Não consigo Eu amo a cara do mestre Quando ele está em ecstasy Mas está tentando segurar Tanto Está adorável É Você é doente Você mal começou Você já vai espirrar Meu filho Se você está tão perto de gozar Então a Chocola vai ganhar Ok Então deixarei minha boca Ainda mais gosmenta Para você Não Quem escreveu isso Um padre franciscano Padre o senhor pode escrever A cena de sexo Do nosso game hentai Mas eu nunca fiz sexo Meu filho Nunca fiz sexo Estou sem pensar em mulheres Por aproximadamente Cinquenta e três anos Perfeito Pode escrever padre Escreve aquilo que você acha Que é sensual Vamos Não prometo que vai ficar É bom É É Realmente Poxa vida Que tal está o texto Meu filho Ah Que bom padre Isso aqui mata Até a ereção do Ron Jeremy É isso que nós queríamos Muito obrigado Obviamente essa cena Deve estar cortada Da versão Playstation Isso não vai estar Na versão Playstation Não tem como É Eu estou estrocando você O máximo que posso Você virou o aquático Do Vim Man O Poké Eu não posso Eu vou É vai Extermine quando quiser É Você vai gozar E se sentir super bem E Põe 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 Ok Ok Vai ser difícil Botar censura Nisso aqui Viu Tô te falando Vai ser difícil É Então já acabou Era só isso Você Você tem problemas Né rapaz Pelo amor de Deus Já gozou tão rápido Eu tenho 21 anos Ah é Poxa vida Saiu com tanta força Que até me causou Uma concussão Há maneiras mais dignas De sofrer dano cerebral Super cool Está disparando Como se fosse Piu Piu É Acho que ninguém Quer gozar E fazer esse barulho O cara tá lá Eu vou gozar Vou gozar Piu 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 Não Piu Ninguém quer fazer isso Ah Chocolate Vanilla Ah Minha gozada Continua fluindo Em grandes jatos brancos Estou gozando Há um minuto Minha nossa É como sofrer uma hemorragia Eu preciso de plasma Eu preciso receber plasma Urgentemente Pois é Isso foi porque eu fiquei batendo Isso foi porque eu fiquei te masturbando Enquanto você estava prestes a gozar É né Eu acho que foi Eu acho que foi É Então tá Pois é Nossa Elas estão discutindo a teoria Por que você gozou Foi porque eu fiquei Mexendo no seu pau Enquanto você dizia Que ia gozar Ou porque a chocolate Ficou te dando Beijo de língua Enquanto Foram as duas coisas Porra O ser humano Aguenta só Não aguenta tanto estímulo Sem explodir Ah Ah De novo Mas A estamina desses heróis japoneses É incrível Aquela coisa O cara O cara goza Desmaia E ele começa a ouvir A voz de Atena Ceia Ceia E o coral das mulheres tristes No fundo Ceia Você consegue dar mais uma Vamos Levante A China depende de você O país inteiro Não A China A Amazona Que arrasta um bonde pra você Desde que vocês tinham 12 anos Caralho Ceia Caralho Nossa Será que é assim Quando os cavaleiros do Zodíaco Transam Shiryu tá lá com a Shunhei Ele deu uma só E a Shunhei tá insatisfeita E aparece a Saori Na mente dele Shiryu Shiryu Você tem de completar Seu trabalho Shiryu Não é o cavaleiro do dragão Atena Me deixa em paz Não posso nem comer Minha irmã de adoção Sem você aparecer Na minha mente Porra Você tava assistindo Atena Que que é isso Qual é o seu problema Ryoga Ryoga A sua Pera Você tá com a sua mãe Você tá com a sua Ai Ryoga Que horror Que horror Qual é o seu problema Qual é o seu problema Ah é Vai pra Ilha da Rainha da Morte Ver o que o Iki tá fazendo O que Ai não Iki Iki Deixa o cadáver Da Esmeralda em paz Que horror Que que é isso Ah Chocola não acredita Quanto o mestre gozou Mestre vai ter que Vai ter que pagar A lavagem a seca Do meu vestidinho É né Acho que sim É foi muito Pois é Ai mestre Qual é a sensação De nos cobrir De porra gosmenta Que horror Que horror Que horror É porque eu nunca leio As falas Desses jogos Eu tô lendo Hoje pela primeira vez Ah Mestre gozou tanto Que agora O cérebro dele Está frito A cara A cara A cara A cara Carbonizada Do mestre Está me fazendo Tremer Acho que ainda Tem gozo Dentro do mestre Nesse caso A chocola Vai chupar Tudo E lá E lá foi ela E lá foi ela Cumpriu a sua promessa Poxa vida Poxa vida Eu vou censurar Tudo isso Na versão final Do vídeo Eu vou censurar Tudo isso Não vai aparecer Um centímetro Sequer de putaria No jogo É Ali vai até Entrou rosnando No quarto Putaria Aqui na tua casa Não pode E lá foi a menina Está com crepe Está saboreando o crepe Ih Fazendo barulhinhos Botaram a legenda Será que Sabe aqueles filmes Que tem Closed Caption Para deficientes visuais Sabe Deficientes visuais Não porra Deficientes visuais Não precisa de legenda Isso é a maior sacanagem Do mundo Você vai no cinema Com teu amigo cego Para vocês verem Um filme japonês Legendado Esse filme é dublado É com certeza Aí começa o filme NANIMUNUNUNDA Teu amigo cego Só vira para você Filha da puta Aí você bate no ombro dele Não Eu estou do outro lado Filha da puta E ela falando Eu sabia Ainda tem gozo Dentro desse pau Eu vou espremer Tudo para fora Ah não Pare 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 Viramos franceses Agora Não para Eu acabei de gozar Você vai Você vai sugar Você vai sugar Meu intestino delgado Por aí Menina Para com isso Ah Não Chocolate pode chupar O quanto quiser E não vai sair mais nada Não Vai sair areia Sai vapor O Cody reclamando Aqui no fundo Papai Para de dar atenção Para esse jogo imoral E venha brincar comigo Não Estou trabalhando Meu filho Credo Você trabalha Jogar jogo Hentai Por enquanto Ah Ah Não Chocolate Party Ah E lá foi de novo Pronto Afogou a menina Em Em Creme gostoso É É Cody Para de reclamar Isso Que adequado Cody Eu estou jogando Um jogo Hentai De meninas Gato Você Meando no fundo As pessoas Vão ter impressão Errada De você De mim E de tudo Mestre Você gozou Tanto É Não sei como Não sei como Não restou mais nada Dentro de mim Apenas o ódio E a vontade De vencer Ah Deus Ok Puf E mais uma Gozou mais Dentro da menina Qual o problema Desse cara Trabalhar numa pastelaria Te deixa assim Tão potente Então me diga Senhor Por que você Tem tanto interesse Em trabalhar Em nossa Confeitaria É porque eu Quero gozar Muito Está contratado Mas E ela vai Beijar ele Com a boca Cheia de sêmen Ok Quem sou eu Para julgar Ah Limpei Seu pinto Tão bem Que você Gostou mais Então você Não limpou Você Só aumentou A tragédia Aquela coisa Ah Tem manchas De chocolate Por toda a cozinha Vou limpá-las Usando glacê É um tremendo Agrado Para minha boca Mestre Você diz Né É um tremendo Que injusto Que a chocolate Ganhou tudo Tá bom Agora Agora quem vai limpar Seu pau Sou eu Isso Quem disse Foi a Vanilla Vocês não estão Vendo mais nada Dessa cena Eu não sei Que foto Eu vou colocar Para cumprir Tudo isso Sei lá Acho que eu vou Colocar uma foto Do Pedro de Lara Eu não sei Eu não sei Eu não posso Ser teto Calma Calma Eu preciso de um segundo Me dá um Me dá um momento Para Não Eu não posso Ter um segundo Ah não Lá se foi A outra Lá se foi A outra Eu gosto Das legendas De sofrimento Do card Você diz Que precisa De um momento Mas se eu pinto Em testadura Como É porque Não tem o tempo Do sangue Sair daí Ainda Vocês não Me dão Um segundo Vocês não Entendem Como um pênis Funciona Não Somos meninas Ah Mas se eu disser Que eu não entendo Como ultra Menstruação Funciona De repente Eu sou Machista Pois é É Tchocola Ganhou tanto Então é justo Que eu ganhe Também Ah 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 Você vê que começaram O jogo dessas cenas Porque elas são Totalmente estáticas As menininhas Vocês não estão vendo Então Sei lá Acreditem na minha palavra Do quanto essas cenas São estáticas As menininhas As menininhas Na pastelaria São todas animadinhas Fofinhas Aqui não Aqui está estático Então começaram daqui Aí depois Vem o orçamento Eles Opa Então nós vamos poder Lançar para o Playstation 4 Também Vamos Mas a putaria Vai ficar no PC Oh Espera um minuto Não Sério É Lá se foi Essa já é o que A quarta vez Ou a quinta vez A quinta vez Legal que o cara Goza o rio Ganges E as meninas Nunca engasgam É fascinante Mas isso é Praxe de anime As meninas Estão dublando Isso Como deve-se Dublar uma cena De filme pornô Imagina o diretor Então agora Você está engolindo Basicamente Dois litros De sêmen Após o cara Gozar na sua boca Com a força Da nave Challenger Sendo disparada Ao espaço Vai menina Corta Não está Não está com fome O bastante Você tem que ter Fome de bola Vai menina Vai com tudo Ação Porra Quantos takes E ainda está lá Acabou Meu Deus Foram seis vezes Eu acho Oxa vida Que bigodão É Você exagerou Sim Sua Sua puta Obrigado pelo Delcinho Mestre A expressão No rosto Do menino A expressão No rosto Do menino De Oh Deus Eu não aguento mais Me leve Senhor Chocolate E vanilha Estão cobertos De sêmen É É Eu observo Enquanto elas limpam A minha porra De seus lábios Parecendo satisfeitas Enquanto fazem É Que coisa sexy Se vocês vão fazer Tanto por mim Então significa Que eu como seu amor Tenho que retornar Ao favor Com juros Podemos sempre contar Com você Mestre É Esperava Nada menos Que você Mestre E as duas Sorriem De forma indecente Dessa vez Eu levo as duas Para o quarto Ok 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 Eu falei cedo demais De não ter animação Nessa cena Ah Isso é mais animação Do que eu queria Ah Elas tem cauda Isso é tão errado Ok Vocês não estão vendo A Vanilla Sentou na cara dele E a Chocla Sentou No Empire State Building E ela está Pois é É Sim É Não Chocla Você que está se movendo Não é ele Você não pode reclamar De ele não estar Indo para Ah Tá bom Ok Então tá Ah Seu mestre ruim É Como Como O pinto do mestre Me fez gozar tão rápido Você está reclamando De que Vocês forçaram O menino A gozar seis vezes E agora Provavelmente Mais oito Vai acabar o dia E ele vai ser Palha e sonhos Apenas E você está reclamando De uma gozada Menina Quase é o problema Acho que eu não sou A única Que o Que o orgasmo Veio sem aviso Eu acho que eu não sou Isso foi ele falando Deixa pra lá Viu É Apenas beber O sêmen do mestre Foi o suficiente Estão falando É um padre franciscano Que escreveu Essa merda É A tchócola gozou Só do mestre Encaixar ele dentro Poxa Devia ser bom Seria bom Se fosse fácil Assim na vida real É É Ei mestre Quando você Enfiou o pinto Dentro de mim Você sentiu Você sentiu As paredes internas Da tchócola gozando Ah 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 Foi o Papa Que escreveu isso Não é possível Isso é tão É um contraste Tão interessante Porque a arte Dessa cena É bastante sexy O texto É exatamente O oposto Então cria-se Um vácuo De sexualidade Onde uma coisa Fica anulando A outra É que nem O Satsui no Hado Do Akuma Lutando contra O vazio Supremo Do Gouki Gouken Gouki é o Akuma E uma força Anula a outra E no fim Nada acontece É O seu interior Estava se torcendo Como louco Né É É Pois é Tchócola gozou Tão rápido Ai Sou safado Ó quem fala Eu acho impressionante A capacidade do Do protagonista De conseguir falar Com uma virilha Enfiada na boca dele Né Então ele é ventríloco Né Me observem Cantar o hino do Flamengo Enquanto eu chupo Essa Loli Uma voz Flamengo Sempre Flamengo É Agora eu não tenho certeza Sobre o mestre Não Quem fala Vanilla Você está Encharcada É Eu mal consigo respirar Aqui Porque olha Tá difícil É É É verdade Mas eu não gozei ainda É Tá bom Vanilla Nesse caso Deixa eu resolver isso É Termina logo isso De martírio A todos aqueles que não estão assistindo esse vídeo com fone de ouvido Vocês já deviam ter aprendido a lição a essa altura Né Vanilla Vanilla gozou sem aviso também Tô falando Tô falando Você continua babando em mim Isso que acontece É É o que acontece Vanilla Vanilla é tão tarada Não há como ajudar Não Não há Aquele que deixou meu corpo tão tarado foi o mestre É Masta Masta Fasta Fasta É É Ele pegou nós que somos inocentes gato meninas e É Não 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 Nenhuma Nenhuma menininha gatinha é inocente Eu já aprendi essa história É É mestre É Ele nos ama então nós temos que corresponder as suas expectativas É Se você tem energia o bastante pra falar Então quer dizer que eu não estou indo Não estou mandando braço o bastante nas duas Brincadeiras à parte Acho que esse é o game hentai mais bem feito que eu já vi Extremamente Mestre você está chupando e lambendo meu clitóris como pode É Eu sou bom assim minha filha Ah Oh É O que é que vocês dois estão conversando hein Vocês ficam conversando aí É Pois é Então vai Vai logo que Olha já é hora do almoço Tem o que fazer o almoço Tá É Pois é Ah isso é muito bom Eu nem consigo pensar Você ainda está falando Isso significa que suas capacidades cognitivas ainda estão eficientes Tenho de cuidar disso Mestre seu bruto Seu selvagem Ai É Quando eu olhei pra você pensei que era apenas um boy magia Mas você está me comendo como se fosse um momoa Na primeira temporada de Game of Thrones É Eles aliás estragaram a primeira cena do Do Khal Drogo com a Daenerys na série Pois é Ah Ah Não sou das coisas Legal quando elas gostam Dá um flash na tela Que você Não deixa dúvidas né Imagina os vizinhos passando do lado de fora da pastelaria Tá lá Flash O brilho do sol vem da janela do quarto do menino ali Ah Os jovens estão fazendo orgia de novo Ah como era bom Ter 20 anos Ah Outro flash Ah Ah Lá vai ela Espero que essas meninas tomem banho de verdade Eu espero que elas não sejam que nem gato Que fica só se lambendo E vai ter partes que elas não vão conseguir lamber Oh Deus Elas dão banho uma na outra Oh Eu nem ficaria Eu não ficaria surpreso Viu E lá vai elas Porque esse jogo já tem a censura né Já tem a censura típica de Hentai Na genitais Então Não Eu não vou Eu não vou arriscar botar isso no Youtube não Já tomei strike com o Tifatã Muito obrigado Ah Não Não Eu não vou ficar satisfeito Termina logo porra Estamos transando a uma hora e meia Não é possível Amanhã eu não vou poder andar Quer dizer Nós três não vamos poder andar Jesus Cristo Não aguento mais Então desliga mulher Que que é isso Vai quebrar tudo Mestre Eu não aguento mais Não consigo lidar com isso É Já falei pra parar Porra Preciso de um segundo Me deixa descansar Descansar é o caralho Vocês quiseram mexer com fogo Agora vão abraçar o sol Queima É isso aí É a tchócola aí Que é gozar pra sempre Mas não Cara Um orgasmo bem feito É a menina de desmaia Não sério Eu tenho minhas dúvidas Quanto essa história De orgasmos múltiplos femininos Porque toda vez que eu consegui fazer A menina ter um orgasmo Ela apagava Logo em seguida Puf Ela capotava Você tá bem? Não me toque Não me toque Ok É É É Meu Deus Essas duas não param Chega Já deu É Vai ser assim com todas as outras Vai ser menagem com todas as meninas É É isso que É isso que é esse jogo Uma orgia sem fim Com meninas gatinhas Bom É porque Por que eu tô surpreso Então tá bom A Chocola quer se sentir Super duper bem Então ela vai fazer O mestre O pinto do mestre Se sentir super duper bem também É É É A Chocola vai mover Os quadris Mais rápido E mais sujo Ela vai Rebolar tanto Pro mestre É Ok Você é tão fofinha Chocola É É Pois é Vou começar a ser rude Tudo bem Sim Seja rude Ai Ai Seja rude Eu quanto quiser Ai Faça o mestre Se sentir bem Chocola Vamos nos beijar Ok Ok E é É claro E agora As duas Lolis Vão se beijar É isso Até agora Nada É É Não Sim Sim e não Eu nem vou tentar Descrever o que tá acontecendo Agora Alguém ficou animando Isso Alguém foi pago Para animar Isso E de novo As meninas fazendo barulho Né Bom né Você tem que pagar as contas De algum jeito Ai Tem tanta Saliva da Chocola É Isso não é sexy Não Isso é Ah É muito bom É tanto Mu 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 Ai Chega Acaba Isso Eu nem tô envolvido Nessa cena E eu já tô exausto Só de assistir Ah Chocola Sua boca É tão É tão incrível Isso tá tão Cosmenta Não 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 Chocola vai gozar Chocola gozando Chega Chega Goza logo Acaba essa cena Que eu não Não dá mais Ah Não é possível Não é possível Uma coisa dessas Não Não Ah Que coisa Chega Ninguém aguenta tanto sexo Vai Finaliza logo Dá Dá o seu fatality Menino Termina isso É É É Chocola gozou tanto Que nem sabe mais O que está acontecendo Nenhum de nós Sabe Chega Chega Ai meu Deus Ai Dispare toda sua massa De fazer bebês Dentro da Buceta da Chocola Ai Que É isso que ela disse Eu não estou inventando Ai meu Deus Não 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 Ah Ai Lá vai ela de novo Ai Eu vou censurar a imagem Mas não vou censurar Nenhum dos áudios Desse Desse Jogo Viu Ah Ah Vamos lá Terminem logo Isso Ah os flashes Pronto Acabou Pronto Acabou 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 É tetra É tetra E mais Tanto o rapaz Quanto as meninas Tem orgasmos múltiplos Nesse jogo É Minha nossa Você está gozando De novo Ah Chega Meu Deus do céu Quantos orgasmos Essa gente vai ter Não é possível Ah Não 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 Nestre Como você pode continuar me chupando Enquanto está gozando Como Ele é multitarefas Esse menino É isso que ele é Ele é como um bom PC Multitasking Chega Chega Não dá mais Continua piscando E flashes E as meninas O que é isso Mas como O sêmen do mestre está me enchendo Ah Por que eu não joguei Super Double Dragon Por que eu não joguei Tão mais simples Tão menos doloroso Eu gostei com a chocola de novo Hihihi Ah Foi só com a língua do mestre Mas gozei tanto Ah Que bom pra você Agora sai daí Sai daí Eu preciso respirar Ah É a menina perguntando Ah Mestre A buceta da chocola Foi Era uma sensação boa Era Era muito boa De 0 a 10 Eu dou 8 e meio Mais um pouquinho de treino E você chega no 9 É isso aí Ah A chocola está feliz Que você elogiou A minha buceta É Tá vendo feministas Se um homem passa por você E diz Bucetão Na rua Ele está te elogiando Aprenda com a menina gatinha É A chocola fez tudo possível Pra fazer você se sentir Super duper bem É Vamos calar a boca Né É Eu sinto As paredes da vagina dela Ordenhando Cada gota de porra Do meu pinto Ah Que Não é isso Que se passa Pela sua capa Tá bom A seguir Que tal eu mostrar Meu amor pra Ai Tem mais Meu Deus Isso não acaba Ah Sim Sim Ele vai Porque ele não comeu você Vanilla Ele comeu só a chocola Então agora Ele comeu chocolate Agora ele vai comer Baunilha Ha 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 Ele vai botar ainda mais Baunilha Na baunilha Ha ha Uou Ah Bom Mudou de posição Pelo menos Não Você não pode Posso E vou Mas você já gozou Dezessete vezes Você devia ser menos Que uma lembrança Agora Pois é Mas de algum jeito Ainda estou aqui Ah Ah Meu último orgasmo Foi muito forte Não seja tão duro Não me diga o que fazer Eu sou Louferigno Eu farei o que eu quiser Ah Você vai destruir Meu interior Exatamente Eu sou como aquela sua tia Que vem com a bota cheia De lama Na sua sala limpa E bota os pés Em cima da mesinha De café Isso Destrua o interior Isso mesmo É Eu tenho que te dar um pouco De amor também Né Chocolate É Contemple meus dedos mágicos É Bom Mantenho que a cena É bem animada É Mas A Chocolate Teve o seu interior Cheio de cremosidade Agora há pouco Ah É Pois é Os dedos do mestre São tão bons Fazendo barulhinhos De É Ah Não Não Vou gozar É Pelo menos seja rápido Dessa vez É É É É É É É É Diferente Do pau do mestre Sim Dedos e pinto São diferentes Você não sabia Esse Você não sabia Esse mínimo De biologia Eu não posso escrever Com meu pinto Bom Até posso Mas seria impróprio Aliás Desempenhar na sociedade Qualquer função Com o pinto Qualquer função Que requira os dedos Requira o uso Necessite o uso dos dedos Bom Vocês entenderam Vai Ah Flash Então Pronto Gozou todo mundo Né Acabou Acabou Né É Mas ele sem nos dar uma folga É É É isso que é Loucura 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 É isso que é É Pois é Chocula não aguenta mais Não Não aguenta Mas ainda tá aí Né O dedo do mestre Está lá fundo Tá Tá fundo É Vai Vai lá Minha filha Termina Termina logo Essa desgraça Vê que tá difícil É Adeus Ah Meu Deus Ah Meu Deus Essas meninas Nesses joguinhos É só olhar pra elas Que elas tem um orgasmo Quem dera fosse fácil assim Na vida real Viu Todo mundo seria mais feliz Homens Mulheres Crianças Que não tem que apanhar Dos pais Que não gozam É É Mestre Se continuar assim Eu vou morrer É Tá bom Essa é Essa é minha esperança É Pois é Meu Deus Meu Deus Eu nem vou ler O que ela acabou de dizer Porque meu Deus do céu Isso desafia tudo É Você adorava Eu sabia Vanilla É Acho que Não é o tipo de coisa Que você fala no sexo Não Tô quase lá Tô chegando Aguento um pouquinho Já tô chegando Já estou no metrô Tietê Daqui a pouco eu chego na liberdade Não se preocupe É É Pois é E lá estão as duas se beijando de novo Porque é claro que estão Porque é claro É porque Né Lógico É óbvio Eu tô reclamando de um jogo rentar E satisfazer fantasias baratas De jovens onanistas Eu também perdi a minha noção É Mais e mais e mais É Vai lá E vai lá E vai e vai E vai e foi E vai e vai E vai e foi Vanilla Você é incrível por dentro Ai não fale essas coisas É Não fale essas coisas Protagonista do jogo É O que que é isso Ah Uuuuuh Uuuuuh Ei Vanilla O mestre disse que ele se sentiu bem É Deve tá se sentindo bem Pra tá Tá fazendo penetrações intensas A meia hora Sem parar Quem é que consegue isso Amanhã vocês três vão ter que andar de cadeira de rodas Porque não é possível Eu não consigo me sentir melhor do que isso Esse é o auge da minha vida Posso morrer em seguida Menina tira uma arma do cu E dá um tiro na cabeça Após o sexo Seria um ótimo twist Pra essa cena Pelo amor de Deus Finalizem logo Que eu não aguento mais Eu já tô exausto Só de assistir Acaba essa cena Tem mais uma Agora quero penetrar suas orelhas Ai não Sim Não não Agora deixe limpar as suas orelhas Cadê o cotonete mestre Que cotonete Eu sou um profissional Minha filha Pronto Um flash Eles devem ter gozado Não é possível Funga Chega Pelo amor de Deus Isso não acaba Meu Deus do céu Sério, sério Me perdoe mestre Mas perdoar pelo que? Por que isso não acaba? Não 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 Mestre Eu não aguento mais Eu também não Minha mente Está sendo destruída Uau O cara tá fodendo a menina Com tanta força Que chegou no cérebro dela É Rápido Rápido Dentro da boceta da vanila Cuspa O sêmen É Uau Cada frase que esse jogo lança Alguma grande figura da literatura mundial Se revira Se revira no túmulo William Shakespeare Eu passei anos Eu passei anos Aperfeiçoando a grande novela inglesa Para esse tipo de coisa ser vendida hoje para os jovens O que é isso? É Vou te mostrar todo o meu amor Em forma de creme É Aguenta aí Um pouquinho mais Viu? Claro O cara já gozou sete vezes É claro que ele vai ter dificuldade em gozar a oitava Será que sobrou algo dentro? Mestre Eu não aguento mais Ninguém aguenta Nossa Isso aqui tá pior do que Uma temporada de Inuyasha Nossa Nunca vi tanto filler na minha vida Isso vai Terminem logo Que não dá mais Não tá dando mais Isso aqui Tá dando Mas não está dando Deixa pra lá Viu? É É isso Isso mesmo É isso Finalmente Elas chegaram lá Poxa vida Já tava na hora Viu? Nossa Então O que nós vamos fazer amanhã? Não vamos fazer nada Pelo amor de Deus Minhas juntas rangem quando eu ando Ah Estou morrendo Todos estamos Todos Meu marcapasso não funciona mais Um flash pronto Ai cara Que estamina que essa gente tem? Puta que pariu Não 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 mais Chega Chega Não dá mais Ah Seria muito mais divertido pra vocês acompanhar essa cena se vocês estivessem vendo o que tá rolando Ó bem Ó bem Ah não Não Ai Ui 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 Isso não devia entrar aí Ah Ah Isso não devia sair daí Poxa vida Mestre Essa não é a cor certa do que devia estar espirrando Não devia estar amarelo e com cheiro de cobre Quer dizer Ah Ah Finalmente Ah Vai Determina logo isso Puta que pariu Ah Crazy Incrível como até um jogo bem feito se torna maçante quando É Oh ele vai Ele vai e voltou Tá se aconjegando na caminha dela Enquanto me julga Por eu jogar essa desgraça Mestre Mais rápido Mais rápido Fastan Fastan Porra Para Você tá pensando que é quem? O Dolph Lundgren Dolph Lundgren não é o vocalista do Metallica Como é o nome do cara? Não Lars é o baterista Esqueci Aquele cara grande que pegou fogo uma vez Ah Alguém vai me lembrar nos comentários Pronto Finalmente Com os devidos efeitos sonoros Ah É Finalmente Já não era sem tempo Tava na hora Chega né Pelo amor de Deus Nossa Só essa cena Equivaleu por todos os filmes Da série da Emanuele Levi Não Você vai desligar o microfone Depois de todo esse sacrifício Você não Não faça isso Gatinha gemendo Não Não Ali vai É a do jogo Porra Ali vai Só reclama Ali vai Parece a Marge Simpson Só reclama Pega ela no colo Esplodes 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 Esplode Esplodes 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 Não, não, eu não aguento. Não, ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais. Faster, faster. Splush. O pinto do mestre está fazendo piu piu dentro de mim. É, é. É. Ah, estou acabada. É, está sim. Chocolate está acabada. É, finalmente. Gostei demais, não consigo pensar. É. Chocolate, vanilla, eu amo vocês. Agora limpe essa bagunça. Ai, cara. Chocolate, eu amo o mestre. Que bom. Depois de todo o meu esforço. Não, eu amo o mestre. As duas amam o mestre. É isso que importa. E nós três juntos desmaiamos na cama. Brum. Ah. Ok, eu vou salvar o jogo. Salvei. Salvando agora. Ah. Isso é tudo que eu aguento desse game hoje. É tudo. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. E... É isso. Eu vou ficar por aqui. Se vocês quiserem que eu jogue mais Necopara, vocês deixem mensagens nos comentários. Se vocês não quiserem também, deixem. E eu vejo vocês no futuro. E... É isso. E... Eu preciso de um banho agora. Com candida. E ácido. Tchau. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você curte meu trabalho, não deixe de me seguir no Facebook e no Twitter. Olhe os endereços aí na tela. Pra quem gosta de ler, dá um pulo lá no meu blog. O blog do Homer, que tá no ar há mais de 10 anos, já conta com mais de 500 artigos. E eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa lá que vai te fazer rir muito. E para aqueles que querem demonstrar seu amor de forma financeira, dê um pulo na página da Hammer Network no Padrim. Com uma colaboração mensal, você ganha acesso a um monte de recompensas legais que os meros mortais nunca terão. É isso, pessoal. Obrigado por tudo. E nunca se esqueçam, eu amo vocês.